Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tour. Hoje estamos na Avenida Prefeito Silvio Picanço. Eu sou Tarcísio Melo, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo. Olha que lindo, gente, esse porcelanato. O apartamento é sensacional. Você tem uma sala aqui em L. Aqui ficou sala de jantar, desse lado sala de TV. Aí você tem aqui a porta de entrada principal do imóvel. E vou mostrar a varanda pra vocês. Olha só, tem ar-condicionado aqui na sala. Aqui, ó. Fica bem aqui atrás. Aí você tem uma varanda grande aqui. Olha que vista, gente. Você vai ter todos os dias. Olha que coisa linda. Detalhe, a varanda é toda com cortina de vidro. Tem persiana também. E ela também está toda no porcelanato. Então vamos lá, vamos conhecer os dois quartos agora? A gente tem aqui do lado esquerdo o primeiro quarto, armário planejado, escrivaninha planejada. Você tem do outro lado também, tem mais um armário com umas três portas planejadas. A vista aqui é essa vista linda da praia, lá de fora. Banheiro social aqui do lado, com pia em mármore, armário embaixo da pia, boxe, blindex, chuveiro a gás, sanitário com caixa acoplada. Aqui você tem a suíte. Você já chega na suíte. Ar-condicionado, armário desse lado, armário desse lado aqui também. Já tem todo o esquema ali da televisão. O banheiro da suíte do mesmo padrão também, com boxe, blindex, chuveiro com aquecimento a gás, pia em mármore, armário embaixo da pia, sanitário com caixa acoplada. E vamos agora à cozinha. Legal que aqui você tem portaria 24 horas, algumas opções de áreas de lazer, como academia, salão de festas. Tem elevador também. Aqui você tem a entrada, uma bancadinha em vidro, com armário. Desse lado, geladeira, armário em volta da geladeira, pia em mármore, armário embaixo, em cima da pia. No final, o varal de serviço, com toda a parte elétrica e hidráulica do tanque, aquecedor a gás e aqui o tanque, aquecedor novinho digital. Muito legal. Bom, o apartamento está sensacional. Não tem o que fazer. É só você clicar aqui embaixo, agendar uma visita com um dos nossos corretores e pronto. Já vim conhecer o seu apartamento de frente para a praia. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.